Marca tempo Ela não larga dela E eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sem dia eu não rabo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chego lá em casa Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga dela E eu não largo dela Ela não larga dela E eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sem dia eu não rabo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Feila em casa Eu vou fazer amor com ela